Opa, e aí mano, beleza? Aqui quem fala lá e hoje nesse vídeo eu vou estar ensinando você a pegar o novo item grátis que lançou aqui do evento The Hout E também a fazer as missões aqui dentro do hub pra você tá conseguindo fazer a boss fight futura e ganhar mais item, ok? Então é isso aí, deixe o like e se inscreve que eu sempre aviso aqui coisa de evento Beleza? Pra você pegar o segundo item, no caso que lançou hoje, você vai ter que voltar mais uma vez aqui no bagulho de criaturas E agora nessa categoria aqui fofinho, ok? Vamos tá voltando então aqui, ó Você volta aqui cinco vezes, eu não sei porque resetou, mesmo se você tiver voltado ontem cinco vezes Você vai ter que voltar de novo, tá? Então, bora tá voltando aqui E cinco vezes já pode sair, agora vamos pra categoria fofinho aqui Deixa eu deixar isso aqui em inglês, que no caso é cut, né? Vamos tá voltando aqui logo Voltamos aqui, como vocês podem ver, já ganhamos o item, tá aqui No caso é esse, esses covos aí, muito feio, mas tudo bem E faça uma publicação também, você tem que postar outra foto Só que dessa vez nessa categoria, ok? Tá, Leo, como que eu faço pra postar foto nessa categoria? E por que eu preciso postar? Se você quiser ganhar esse item aqui, ó, que no caso é essa câmera, ó Você vai ter que postar três capturas em três categorias, ok? Então a gente, se você postou ontem na categoria criaturas Aí você posta hoje na categoria cult e amanhã na categoria vilões, ok? Eu vou tá postando aqui com vocês, ó Você tira a print no Alt e 1 do seu teclado E vai ficar salvo nessa parte aqui, capturas, ok? E você tem que tirar em qualquer jogo que está participando do evento Aí você clica, acho que vem aqui em capturas E vai estar aqui sua print com esse símbolo de abóbora Você clica no símbolo de abóbora E escolhe a categoria que você quer postar Eu já postei na categoria criaturas, então eu vou postar na fofa agora E vou enviar Pronto, enviei Aí amanhã quando eu postar na categoria vilões Eu vou estar ganhando o item, que no caso é aquela câmera Agora eu vou ensinar vocês a pegar mais um fragmento de esqueleto E a pegar uma chave, que no caso é essa chave aqui Que ela vai ser muito útil porque você consegue teleportar para os lugares da mança E eu vou ver aqui se eu ainda estou com o fragmento que eu peguei aqui Porque está meio bugado esse evento O cara pega, mas o fragmento não salva Só salvou um até agora ali para mim Sendo que eu já peguei esse aqui E se você quiser pegar essa lanterna que eu ensinei Só você entrar aí no vídeo Aí eu falei o que estava bugado Vou pegar aqui de novo Você volta aí também para ver se está bugado Se você já pegou ou não Caso você queira saber como pegar a lanterna E como pegar os outros itens e os outros fragmentos Clica aí no card que vai estar aparecendo aí em cima, beleza? Agora eu vou ensinar você a pegar O outro fragmento e a chave A chave é meio chatinha Mas eu vou estar mostrando aqui para vocês É um caminho meio longo Então só segue aí o que eu vou fazer, tá? E também tem uns bichinhos aqui Que só segue aqui Só vai seguindo aí meu percurso, ok? Tem uns bichinhos aqui também Que deixa você lento Então você tem que tomar cuidado aí Só vai seguindo meu percurso aí Ó, esses são esses bichinhos aí Que deixa você ler Você tem que achar um portalzinho, tá? Se eu não me engano é por aqui Portal Só vai fazendo esse meu caminho aí, ó Não é aquele portal ali É um portal que fica em um lugar aberto assim Com água, ok? É por aqui, por aqui É por aqui mesmo Foi mal aí Mas vai fazendo aí esse caminho Tá? Só vai seguindo o caminho aí, ó Quando você ver essa janelinha Você vira aqui para a direita Então tá virando aqui Opa Aqui Pronto Aí esses bichos deixam você lento Mas relaxa Que não te mata nem nada Essa lanterna aqui Pode ajudar você, né? Em relação ao escuro Mas aqui tá o portal Você vem aqui Clica aí Ó Beleza, mano? Você saiu do portal Você vai ter que fazer esse caminho aqui, ó Só seguir aí meu trajeto, beleza? Que você vai tá chegando no local da chave E depois eu vou mostrar o do fragmento Que é o mais fácil Ó, quando você vê essa árvorezinha dividida aqui Essa construção é porque você está no caminho certo, ok? Então só bora tá continuando por aqui, ó Você vê essas flores aí também É porque você tá no caminho certo Ó, quando você vê esse corredor aqui Você tá chegando perto Tá, na verdade, tá bem do lado Então só bora tá continuando que a gente já tá praticamente no local aqui da chave, ok? Ó, você chegou aqui, você vai tá virando nesse lado aqui E você vai tá chegando no local da chave, tá? Eu vou deixar um pouco acelerado aí, ó Mas só você chegar aqui, você já vai ganhar a bad E você vai clicar take E você vai tá ganhando item já E quando você equipar e clicar na sua tela Você vai ser teleportado pra cá E você pode escolher qualquer lugar que você quer ser teleportado, ok? Eu vou teleportar aqui pro labirinto Pra eu mostrar agora o fragmento O fragmento você vai ter que vir aqui pra direita, beleza? Você vem aqui pra direita E só segue aí esse percursozinho bem pequeno que eu vou fazer Porque o fragmento é bem perto daqui, na verdade, então Vai ser bem mais fácil do que a chave Ó, aqui tá o portal O fragmento fica em um lugar parecido com esse aqui Só que muito maior, beleza? Então você vai pulando aqui Provavelmente é bem aqui Então você vai pulando aí Porque é bem fácil você se locomover por esse labirinto, beleza? É bem fácil você se localizar Não é nada complicado, namoro Esse bicho aqui é muito chato, hein? Só esse bicho aqui é uma carníssima Bagulho chato Devia dar pro cara se livrar desses bichos Ó, tamo chegando aqui já perto Tem esse buraco aqui Ah, não é buraco, não Beleza, tamo chegando já, mano Aqui, o fragmento fica bem aqui Nesse lugar bem grande aqui Só você pular e ver essas construções grandes Que você vai saber que você tá perto Você clica em infect Clica take E GG Vamos tá vendo se já salvou lá ou não Porque isso aqui tá bem bugado, tá? Aqui é o atic Aqui não é o lugar que eu quero Cadê? Eu quero ir lá pra fora, mas Eu quero ir Deixa eu vir pro cemitério logo A off the villains Vai abrir ainda Cadê o cemitério, mano? Aqui Vamos ver se já salvou Mas enfim, mano Já deixa o like, escreve Já ensinei aí como que pega as coisas aqui Que você vai tá precisando Ainda não salvou Só salvou um até agora Tá bem estranho isso Mas enfim, deixa o like, escreve E manda pro seu amigo que ainda não sabe dessa Falou Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma